E aí galera, The Riders, estou aqui com o Roger da The One Curitiba. Roger, que evento legal, todo ano vocês nos surpreendem. E dessa vez nos pegaram até pelas estradas, né? Tendo ali uma guarita exclusiva pra gente, buscando a nossa segurança, o nosso prazer na hora de pilotar pra chegar aqui bem. Como é isso pra vocês, esse dever, parece que é o dever cumprido? É uma honra, é um prazer, é uma coisa que... Desde o começo, nós como The One Hally Day sempre pensamos em fazer algo especial aos clientes, né? Com o advento do Outubro Rosa, graças ao Rafael, uma vez que ele chegou pra mim, eu acho que já contei a história, ele falou assim, deixa eu fazer, que a gente vai fazer acontecer. Nós tínhamos um evento com 200 pessoas e transformou nesse evento, que hoje provavelmente será um dos maiores ou o maior evento Hally Davidson do país. A organização é preciosa, nos mínimos detalhes, como você mesmo falou, a relação de uma via exclusiva nos hospedagens, a polícia rodoviária ou a PRF buscar vocês das fronteiras pra trazer com a capital, os apoios de buscar o pessoal nos hotéis pra trazer até o evento, o apoio irrestrito e total do governo do estado do Paraná, da Prefeitura Municipal de Curitiba, da Polícia Militar do estado do Paraná. Sem isso, sem tudo isso, nada seria possível. E nada seria possível este evento sem os clientes, sem vocês que estão nos ouvindo agora. E isso é todo ano, a gente já espera, quando a gente vai montar os calendários, eu vejo isso nos ROGs, é reserva outubro para o outubro rosa. Então é gratificante ver isso e fazer de Curitiba a nossa segunda casa para o motociclismo com esse monte de Harley. E o que que já estão planejando aí pro ano que vem, Roger? Superar esse ano, né? Não é uma coisa fácil, é um negócio, é um trabalho difícil, ardo. Se vocês olharem hoje a cara do Rafael, o Rafael só tá paisagem, porque a alma já foi, mas ele tá com o espírito firme pra aguentar e montar um evento muito superior em 2020. Que venha 2020, que não venham duas, três mil motos, que venham quatro, cinco, seis mil motos. E esperamos que o Brasil inteiro encha a cidade de Curitiba com suas motocicletas Harley Davidson. É claro que os Harleyiros que fazem o evento, mas eu queria agradecer você, ao Rafael, por terem dado essa abertura, essa possibilidade que nós soubemos aproveitar muito bem. Muito obrigado, Roger. Obrigado a vocês. Isso é The Riders. Vem.